Bom, por falar em dia dos namorados, está chegando o dia, hein? E o comércio já sente os efeitos do amor. Isso, mesmo que vocês estão pensando, o amor não move só montanhas, ele também aumenta o movimento nas lojas da cidade. A data mais romântica do ano já invadiu o comércio de Maringá. Nas vitrines, corações, criatividade e promoções escancaradas. Cada vez mais convidativas para atrair os apaixonados. E tem gente de olho nas ofertas. Incentiva a gente a gastar. O dia dos namorados costuma ser a terceira melhor data para os lojistas, perdendo apenas para o Natal e dia das mães. Neste ano, o comércio de Maringá já está movimentado. Muitas pessoas já estão atrás do presente. E quem não deixa para a última hora, tem a oportunidade de pesquisar melhor e pagar mais barato. Foi o que o Júnior fez. Não perdeu tempo. Desta vez, não tem como errar no presente. Então você trouxe ela para não errar? É, a gente tem que vir junto, né? Aí a gente não erra mesmo, né? Ele não corre isso de trocar. E qual foi a pedida aí para ele? Não estou vendo ainda, estou decidindo. Vale a pena presentear, pessoal amado? Ah, claro, né? Vale sempre, né? O cliente que desapareceu no dia das mães voltou com tudo. Para os lojistas, uma oportunidade de esvaziar os estoques. Nesta loja, a expectativa é faturar 30% a mais que no ano passado. Nós esperamos que tenha uma reação de mercado devido a essa crise, essa paralisação que teve. O nosso movimento do dia das mães não foi tão acontento quanto nós esperávamos. Então nós esperamos que agora no dia dos namorados, nós começamos as nossas promoções agora nesse final de semana, e esperamos que seja um pouco melhor do que no ano passado. E quando o casal faz aniversário no mesmo mês que o dia dos namorados? Um presente só para economizar. Já, já comprou tudo de uma vez, já aproveita um presente só para os dois. Economiza também, né? Lógico, melhor assim. Você acha que vale a pena presentear a pessoa amada no aniversário justo no dia dos namorados? Sim, vale a pena. É sempre importante presentear, não pode deixar passar em branco. Uma pesquisa divulgada pela Federação do Comércio Varejista mostrou que a maioria dos consumidores pretende gastar de R$ 100 a R$ 200. Seja qual for a escolha, o que vale mesmo é lembrar da pessoa amada. Seja com tantos anos de casado ou no começo de um relacionamento, sempre vale? É, vale, é, vale. Realmente. Realmente. Realmente.